Bom pessoal, aqui pra começar eu vou pegar um pacotinho desse aqui de 100 gramas de bolacha negresco, mas pode ser qualquer outra bolacha recheada da sua preferência e eu vou separar o recheio dessas bolachas. Então aqui ó, separei, tá aqui ó o recheio de um lado e as bolachas do outro. Agora com um copo eu vou vir quebrando essas bolachas aqui ó. Então aqui ó, aqui está a bolacha toda trituradinha ó. Vamos deixar essa bolacha reservada. Agora aqui no liquidificador eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, um recheio das bolachas, três colheres de sopa de leite em pó e por último um pacotinho de 12 gramas de gelatina sem sabor e incolor, que eu já hidratei e já dissolvi conforme as instruções que vem na embalagem. Agora vamos bater por uns dois minutinhos até que fique tudo bem homogêneo. agora vou despejar aqui em uma travessa e vou finalizar espalhando aquela bolacha triturada. Vou espalhar aqui por toda a travessa e aqui com um garfo vou dar uma misturada assim para espalhar bem aqui a bolacha. Agora eu vou levar essa travessa para a geladeira e deixar na geladeira por aproximadamente três horas. Então pessoal aqui está prontinho a nossa sobremesa, acabei de retirar da geladeira, eu vou tirar um pedaço vou ficar aqui saboreando essa delícia e vou deixar vocês aí acompanhando o resultado. Espero muito que tenham gostado dessa receitinha, se gostou me ajude clicando no botãozinho gostei deixando seu joinha e se ainda não está inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!